mas eu queria então pegar aquele lance lá do tratolão, só pra esclarecer o que que foi o tratolão ou o que não foi, porque realmente a narrativa que eu vi do pessoal mais do MBL ali e tal é de que esse teria sido um esquema análogo ao mensalão e eu não me lembro exatamente quais são os valores se seria algo mais próximo porque eu falei é porque era um assunto que já tem um tempo mas era tanta coisa primeiro, você dizer que existe um orçamento secreto não existe orçamento secreto aqui nos Estados Unidos até tem o presidente tem um pedaço do orçamento que é secreto por uma questão de segurança nacional mas no Brasil nem isso tem a única coisa que é secreta no orçamento da União é o cartão corporativo de uso pessoal do presidente por questão de segurança nacional mas é um valor pequeno não existe um orçamento secreto tudo era publicado no Portal da Transparência Diário Oficial enfim, todas as publicações têm que acontecer segundo, esse orçamento o orçamento discricionário não foi ideia do presidente o orçamento discricionário do relator Bolsonaro vetou esse orçamento foi uma proposta da Câmara a Câmara inclusive derrubou o veto do presidente e o negócio do trator o preço do trator é parecido com a questão do Covaxin agora, da Covaxin Covaxin, sei lá que foi o fato de um jornalista pegou como referência um valor que não é um valor que corresponde à realidade, ao preço de mercado e aí ele disse que estava tendo superfaturamento então assim, no final quando você começa a ver quando você começa a procurar as explicações não sobra nada não sobrou absolutamente nada e aí você pega isso e faz uma comparação com o mensalão ou com o petrolão até ou com o petrolão mensalão ou petrolão mas no caso então vamos lá o que foi mensalão o que foi petrolão no caso do mensalão o governo virou e chegou ao poder e ele falou assim eu não vou fazer só fisiologismo fisiologismo é uma coisa que tem no Brasil desde sempre até nos governos militares tinha tem que dar esse cargo para esse cara tem que dar esse cargo para esse cara porque aí eu vou ter os votos que eu preciso para aprovar as coisas no congresso bom, você não gosta disso você arruma um ou um congresso que seja puro e vote sempre ideologicamente de acordo com a sua consciência ou você cria um ditador que não precisa do congresso mas no modelo brasileiro se chama aí presidencialismo de coalizão sei lá cada um gosta de um nome diferente para isso você precisa dos votos dos congressistas para aprovar as coisas fazia fisiologismo o PT olhou e falou assim não, fisiologismo não deixa eu parar para pensar aqui quanto é que ganha quanto é que será que eu preciso pagar para um deputado quantos deputados eu preciso para ter maioria ah, sei lá 1.250 ah, 250 quanto eu preciso pagar para esses para esses caras para ter o voto deles ah, sei lá paga acho que na época o Mensalão era alguma coisa em torno de 30 mil reais 30 mil reais o que que é isso? 30 mil reais vezes digamos 250 deputados dá se eu estou chutando aqui sei lá 7 milhões e meio mais ou menos 7 milhões 8 milhões ah, então eu já sei pô, e o que que é isso? 7 milhões no orçamento quanto é o nosso orçamento de publicidade? ah, sei lá não sei quantos bilhões pô, fala para o Marcos Valério fazer um bilhãozinho a mais sacar esse troço e a gente distribui aqui com os caras e os caras vão votar com a gente sempre sim, era basicamente uma mesada para eles um dinheiro público de contratos de publicidade superfaturados é uma coisa muito mais óbvia e direta também digamos assim desvio de dinheiro público desvio de dinheiro público e uma subversão do parlamento porque no momento está passando por cima de um dos poderes, né? exato acabou não há mais a necessidade da existência do parlamento utilizando nem o dinheiro de alguém utilizando dinheiro público o o o o petrolão é uma sofisticação desse processo porque os caras começam a olhar e falar assim deu ruim isso aqui então vamos fazer o seguinte para que que nego usa o dinheiro? ah, usa o dinheiro para a campanha em geral o pessoal usa o dinheiro para a campanha uns usam para enriquecer para a despesa pessoal mas o grosso negócio é para a campanha e mesmo dentro de campanha as sobras de campanha o cara acaba usando também então o que a gente precisa? vamos em vez de pagar uma mesada para os caras vamos bancar a campanha dos caras vamos usar as empreiteiras que trabalham para a gente para bancar as campanhas dos caras e aí Odebrecht OAS Obrador de Gutiérrez aquele negócio todo que foi o esquema do petrolão ora isso que o tal do tratolão não tinha nada não tinha nenhum desses componentes não tinha desvio de discurso de dinheiro público não era discricionário do presidente não foi ideia do presidente por exemplo vetou e não tinha superfaturamento na tal da compra que sequer era feita pela União os repassos eram feitos pela União mas pelo Ministério das Cidades se não me engano mas o então assim você não tem nenhum dos componentes como é que você vai comparar isso? só que essa narrativa fica uns dias nos jornais e depois quando ela cai ela não cai na cabeça de todo mundo não é todo mundo que acompanha que não era isso entendeu? mas tu acha que ela chegou a cair realmente? caiu não tem durado três dias essas narrativas elas não duram três dias é um negócio que duram três dias desmente aí pra um some cadê? cadê a investigação alguém foi preso indiciado cadê? não tem? Ministério Público deixou pra lá? cara eu vou ser sincero que assim eu assisti uns três vídeos do pessoal do MBL sobre esse tratolão inclusive tinha um do Renan que ele desenhava num quadro assim o esquema e tal e eu ainda tipo tive alguma dificuldade de acompanhar entender o que exatamente tava rolando e de que forma aquilo era um análogo ao mensalão ou ao petrolão mas eu não sei se eu diria que pelo menos assim pro pessoal do MBL pra quem acompanha de perto do MBL essa narrativa chegou a cair realmente até porque algumas semanas atrás o Kim trouxe de novo esse lance do tratolão né? e agora aparentemente também mas aí é que depende o seguinte né pro MBL nenhuma narrativa vai cair se o objetivo deles é pura e simplesmente derrubar o presidente eles vão continuar falando dane-se se a narrativa já foi explicada ou não agora pras pessoas que querem minimamente saber o que aconteceu aí caiu tá? tá?